Eeeh, ouh, 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 ouh. Bem cedinho no sertão O cupim de asa voa Canta corujá no mato Canta o carão na lagoa E o sertanejo da grito Eta sertão terra boa Senhor, vós que poste sabe almear os rios e os mares Pareces ter esquecido o nosso serpão Vós que deixam o homem da terra para dar a multidão Não nos deixam a mesma sorte Vós que deixam o homem da terra para dar a multidão Vós que deixam o homem da terra para dar a multidão A força de vontade para a multidão E antes do inimigo já vai recuar Obrigado, Senhor Deus, porque criaste um ambiente Onde o ser humano comum não pode sobreviver Pois só as perseveranças e os fatos de espirro Aqui conseguem lutar Brasil, sertão, se alvarei A polícia militar de Sergipe encerra no dia de hoje a nona edição do curso de operações policiais em área de Caatinga A polícia militar organizou, mobilizou equipe médica, mobilizou instrutores Mas a Caatinga escolheu os seus dez novos guerreiros de Caatinga Enquanto qualquer guerreiro de Caatinga estiver envergando essa farda Crime nenhum vai se criar no sertão Os nossos irmãos sertaneiros podem estar tranquilos Sabendo que os guerreiros de Caatinga estarão dia e noite trabalhando pela segurança de todos É que é um curso onde a gente aprende a vencer, a perseverar Aqui o nosso maior inimigo e nossa maior batalha é com nós mesmos Esse curso mostra que vencendo a nós mesmos a gente consegue vencer qualquer tipo de obstáculo Aqui eu aprendi a ser perseverante, a ter lealdade, a ter honra e ter disciplina Então isso aqui é uma experiência única de vida Uma experiência onde dinheiro nenhum pague E sim o valor que isso aqui tem, que é eterno Sertão! Eu quero agradecer ao comandante geral a oportunidade que ele me deu de estar acomodando a Seu Park Um evento muito importante para a família Seu Park Onde todos nós, para fazer parte da unidade A gente tem que fazer o curso de Caatinga para estar habilitado Falar de curso de Caatinga, falar de Seu Park Sem lembrar do nosso irmão Oliveira Não faz sentido Enquanto tiver um guerreiro de Caatinga, enquanto existir o Seu Park Oliveira estará presente São vocês, guerreiros de Caatinga Que não podem nunca deixar que os irmãos do Sertão fiquem órfãos de vocês Porque vocês fazem parte da segurança do Seu Park Esse chão aqui é nosso Bandido nenhum vai se criar aqui Enquanto tiver um guerreiro de Caatinga Viva o Sertão! Viva o Sertão!